Meu Deus, crente que ora Livro do Êxodo, capítulo de número 11, versículo de número 32 O Senhor disse, vou matar os transgressores Aí Moisés no capítulo 11 e no versículo de número 32 Chamou Deus para uma conversa Eu chamado para o Senhor que me chamou Oh rei, o Deus a quem eu sirvo Não só me livrou dos leões Mas fechou a boca dele Levanto o quenderebianassi E ricalabantuquerabatoite Estubabababada Idacandarachandar